Olá acolhidos e acolhidas, hoje nós vamos falar de mais um tema bem interessante no nosso estudo. Nós vamos falar como ocorre a formação da energia Reiki, bem interessante mesmo. A primeira coisa que tem que ficar claro é que não existe energia Reiki na natureza, ela só existe depois que passa pelo Reikiano. Se existisse Reiki no universo, não haveria necessidade de haver uma sintonização do Reikiano. Então, bastaria que nós aprendêssemos as técnicas e aí nós iríamos manipular essas energias. Não haveria necessidade de uma sintonização, como é o caso do Reikiano. Então, primeiro ponto, só existe energia Reiki depois que ela passa pelo Reikiano. Como ocorre a formação dessa energia Reiki? A energia cósmica entra pelo chacra da coroa, indo até o chacra cardíaco. Então, a energia cósmica entra pelo chacra da coroa, desce pelos nades e vai até o chacra cardíaco. Ela vai ali e desce até o cardíaco, nades, meridiano até cardíaco. A energia telúrica, que é aquela energia vital, ela entra pelo chacra dos pés, sobe e vai até o chacra cardíaco também. Então, da mistura dessa energia telúrica, ou seja, da mistura da energia cósmica com aquela força vital, aquela energia vital, vai nascer o que? A energia Reiki. Dessa forma, o Reiki vai nascer no centro cardíaco do Reikiano. Então, a partir do momento em que cria-se a energia Reiki no cardíaco do Reikiano, é que nós temos uma energia Reiki. Antes disso, não há energia Reiki. O que nós podemos aferir disso? A energia Reiki não é divina, então ela é humana, porque ela necessita do ser humano para ser criada. Onde entra o Reikiano na história? Bom, primeira coisa, você tem que ser sintonizado, ou seja, você tem que ter pelo menos o nível 1 do Reiki. A partir do momento que você é sintonizado, você já começa a produzir essa energia Reiki. A partir do momento que você é sintonizado, para que você seja um Reikiano completo mesmo, você tem que começar a aplicar também os cinco princípios, ou seja, o Gokai, que o Reiki é uma filosofia de vida. Então, você precisa colocar o Gokai na sua vida, os cinco princípios. Você tem que entregar, você tem que confiar, você tem que aceitar, você tem que ter muita gratidão. A partir desse momento, você começa a viver a filosofia Reiki, de forma plena. Você tem que deixar o seu ego de lado, e tem que ter uma atenção redobrada com as outras pessoas. Primeiro com as que rodeiam, depois com as que estão mais longe, sempre pensando em ajudar o próximo. Então, o Reikiano é uma filosofia, o Reiki é uma filosofia de vida. A energia Reiki vai ser criada no Reikiano, e o Reikiano vai doar essa energia maravilhosa para as pessoas que necessitam dela para ter equilíbrio. Nós, como Reikianos, agradecemos muito, temos muita gratidão pela oportunidade de podermos ajudar os nossos irmãos. Gratidão, gratidão e gratidão. Esse foi mais um toque do Espaço Acolher.